Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Poké Radar. Hoje eu quero atualizar pra vocês o deck de United Wings que eu sei que muita gente gosta e finalmente ele ganhou uma S-Spec que faz todo sentido com ele, potencializa muito, muito mesmo a capacidade desse baralho. Então antes de eu explicar aqui o que esse baralho faz pra vocês, eu quero lembrar que a lista vai estar na descrição junto com o link pro Deck Builder do Limitless e também junto com o link pro nosso Discord ali no Linktree aonde você pode sim ter acesso a todas as decklists que são postadas aqui no canal então dá uma passada por lá, a gente tá formando uma comunidade bacana, a galera tá virando amigo, tá sendo muito legal então entra lá, não deixa de participar disso. Então vamos explicar esse deck aqui, que ele é todo baseado no ataque União Alada, tá? Então eu não vou explicar carta por carta, mas todos os nossos atacantes aqui basicamente eles têm o ataque União Alada que vai causar 20 vezes pra cada Pokémon com União Alada no seu descarte. Então o nosso objetivo vai ser descartar o máximo possível desses Pokémon e ir causando aí um dano cada vez mais alto. A gente tem o Murkrow que vai atacar com uma energia noturna, com apenas uma energia e ele é do tipo noturno então ele consegue nocautear aí mais fácil algum Pokémon que tenha fraqueza. A gente tem o Waterow que vai fazer isso só com um tipo elétrico e ele precisa de duas energias incolores então a gente vai utilizar aqui a Turbo Dupla pra poder atacar com ele atacando nas fraquezas por exemplo de Lugia, Pidgeot e tudo mais. A gente vai com o Flamigo que tem habilidade, esse sim é diferente quando entra em campo você procura por até 3 Flamigo no baralho e coloca na mão. Então no começo do jogo a gente quer fazer um Flamigo da mão no banco pegar esses 3 outros Flamigos, descartar eles pra potencializar o nosso dano mas ele também precisa da Turbo Dupla aqui pra causar 20 vezes. A gente tem o Dartrix que vai fazer com uma energia incolora só que ele é um estágio 1, só que ele é do tipo planta então a gente vai com o Rowlet que não tem aí o ataque União Alada mas ele pode evoluir pro Dartrix pra gente, caso a gente diferencializar de que nem tá muito popular a gente poder bater na fraqueza dele, mas no geral o Dartrix aqui a gente quer descartar pra aumentar o dano, a gente não quer necessariamente que ele seja um atacante. Então esses são os Pokémon com União Alada e a gente tem o Dito aqui que ele pode copiar ataque de Pokémon sem caixa de regra na pilha de descarte desde que seja um Pokémon sem caixa de regra e básico então a gente vai querer utilizar pra copiar o Murcrow se a gente tiver todo mundo no descarte o deck chega a 320 de dano então é um dano bem bacana, só o Charizard mesmo que não vai estar sendo nocauteado por isso a gente vai com uma linha de Rowlet aqui pra tentar bater com o Dartrix. Pra que tudo isso funcione é muito importante a gente ter o Skocobilia aí no primeiro turno pra descartar a mão e comprar 6 novas cartas descartando aí de preferência já 3 Flamigo, mais algumas coisinhas que estejam na mão a gente vai também com o Manaf pra proteger o dano nosso recebido no banco perdão, muito, muito importante nesse meta cheio de Greninjas tudo bem que contra a coisa que tem a Greninja das que na hora a gente meio que perde mas se tiver só Greninja a gente vai tentar ganhar aqui e a Tatsugiri que vai ser uma forma da gente ter consistência ao longo do jogo quando ela tá no campo ativo você pode procurar aí olhar 6 cartas no topo do seu baralho pegar um apoiador e colocar na mão a gente vai tentar combinar isso com o Skate de Resgate pra que ela possa recuar de graça então muito Pokémon nosso é nocauteado já que eles são todos muito pequenininhos a gente sempre vai ter ali como subir a Tatsugiri, olhar o topo do deck pegar apoiador tentando ter consistência por isso que nós vamos com 2 Skate, tá? pra ser um pouquinho mais fácil de fechar esse combo apoiador a gente vai bem agressivo aqui 4 pesquisas, descarta a mão e comprar 7 não precisa falar nada, né? essencial pra nossa estratégia 2 Ordem da Chefia pra gente poder dar o Varginho quem a gente quiser e uma Kiseira se a gente precisar dar um comeback atrapalhar a vida do oponente também traz um pouquinho de consistência pra nós na busca de Pokémon serão 4 Ultra Bolas descartar duas cartas da mão a gente ama efeito de descarte nesse baralho procurar por um Pokémon e colocar na mão 4 Grande Bola, olha 7 do topo pega um Pokémon que você encontra lá e coloca na mão a gente tem muito Pokémon no baralho então isso aqui vai encontrar alguma coisa e meio que qualquer coisa que encontrar é bom pra gente então é uma carta que traz muita consistência 2 Bolas Pesadas pra gente achar básico só que nos prêmios então o Flamigo, principalmente quando cai nos prêmios junto com os Cocobili dá uma atrapalada então tem uma quantidade mais alta de Bola Pesada é útil pra isso, é útil também pra Shatatsugiri Haulet se a gente tiver contra Charizard Mana se a gente precisar proteger o banco então assim, Bola Pesada é muito bom e 2 Bola Ninho apenas porque a gente não quer ter tanto assim Pokémon em campo a gente quer mais que eles venham pra mão pra gente ter a opção de baixar ou descartar então a Bola Ninho vem dando uma contagem um pouquinho mais baixa mesmo 2 Maca pra gente reaproveitar Pokémon ou energia básica do descarte direto pra mão uma recuperação ativa de recursos a gente não quer ficar voltando isso pro deck pra reduzir o dano que a gente causa mas a gente quer voltar um atacante específico então 2 Maquinhas aqui 4 Tênis de Caminhada olha a carta do topo do baralho se você quiser ela vai pra sua mão se você não quiser você descarta e compra a próxima traz muita, muita velocidade pro nosso deck Palpede pra gente reaproveitar a apoiadora aí voltando eles pro deck e eu esperei até o final pra falar do Liquidificador Perfeito essa carta aqui como seu nome diz é perfeita pra esse baralho você simplesmente vai olhar no seu deck escolher 5 cartas e descartar isso aqui quer dizer que o seu atacante de união alada vai causar 100 a mais de dano e você tirou 5 cartas do baralho quer dizer que você filtrou ele muito bem então se a gente consegue fazer isso aqui cedo a gente tem uma possibilidade de comprar cartas como Ordem da Chefia Energias e afins muito melhor porque a gente tirou muito Pokémon do deck e a gente subiu muito o nosso deck então ele subiu muito o nosso dano então o Liquidificador é muito, muito bom pra nós vamos aqui com o Estádio Desmoronado que eu tava usando 2 depois eu quase tirei da lista mas eu acabei mantendo 1 que se o jogador só vai poder ter 4 Pokémon no banco ambos os jogadores então se a gente tiver com o nosso banco cheio a gente vai ter que descartar um Pokémon a gente quer utilizar isso, óbvio pra remover o Skokabiri de campo já que ele dá 2 prêmios o problema aqui, gente é que a gente não quer ter tanto Pokémon no banco a gente quer ter a Tatsugiri o Manaf dependendo da match a gente pode até ter um Howlet ali fazendo uma graça são 3 Pokémon em campo mais 2 Dito são 5 o Flamigo são 6 então aí algum desses vai estar faltando pra você baixar o Skokabiri mas no geral a gente provavelmente vai ter Tatsugiri, 2 Dito e o Skokabiri então é muito difícil você encher o banco porque se você enche muito o banco você tá reduzindo o dano que você pode causar então é muito difícil fazer o Estádio ser efetivo eu vou aqui com uma cópia pra ter a possibilidade mas se você quiser tirar colocar uma Poké Parada cara, vai afetar muito pouco se o seu dano subir rápido esses 2 prêmios que o Skokabiri dá não vão ser problema 5 Energia Dark já que é a principal energia que a gente precisa e aí 3 Energia Turbo Dupla pra quando a gente precisar bater com o Flamigo seja pra que o oponente nocautei ele ele vá pro descarte ou só porque é o que sobrou ou quando a gente precisar bater com o Latrell por causa de fraqueza é isso, é um deck bem linear bem rápido bem divertido porque, pô cada jogo é um jogo depende muito de quanto você consegue descartar por mais que a estratégia seja sempre descartar e bater como você vai fazer isso é sempre muito curioso e divertido então vamos testar esse deck que é o queridinho da galera vamos ver se ele se sai bem e arranca umas vitórias aqui pelo menos já que o formato tá bem agressivo eu acho que pode ser sim um bom momento pra ele bora vamos lá então em primeira partida encontrada eu escolhi não ser o primeiro jogador e eu já amei a minha decisão porque essa mão tá, ó um espetáculo pra ser segundo espetáculo vamos ver o que o nosso oponente vai fazer o que o nosso oponente vai estar jogando é importante isso mas eu diria que isso aqui já é uma mão de papo de 120 de dano T1 pelo menos no mínimo por cima energia psíquica é garde vore possivelmente e é uma match difícil pra caramba mas vambora pelo menos ele começou mal, hein pô melhorou ainda mais a mão vamos pegar o flamigo temos dois dartics ali mas tá bom essa bolaninho o que que eu quero pegar eu quero descartar um murkrow então se eu for pegar alguma coisa nessa bolaninho teria que ser um dito, né ou um mana ou até uma tatsugi pra ter uma consistência, né então beleza tirei o deck agora sim ah, errei errei, tá aqui questão de sequenciamento eu pensei certo fiz errado tira um bicho usa o flamigo tira outros bichos agora sim energia aqui escoco a billy agora sim eu deveria ter usado a grande bola no final deu certo mas a sequência que eu fiz foi errada ok talvez eu esteja numa situação onde eu consigo descartar escoco a billy mas aí eu não vou não vou estar comprando com ele, né bola pesada a gente já viu que não me agrega em nada mas vamos pegar um howlet quanto que eu estou causando de dano 80 eu vou acabar usando esses coca-billy eu não vou conseguir descartar ele mas tudo bem nada aqui que eu queira recuperar grasnari aproveitar precisava de uma outra bolinha pelo menos tá aqui a gente pode ir tranquilamente pro mana faltou esses vintinhos mas tudo bem vamos embora eu teria sim a chance de descartar escoco a billy mas aí eu não teria usado a habilidade dele pra mim não compensava nocautear o greninja era bem mais relevante acabou que eu não nocautei nem descartei escoco a billy mas aí paciência mas vocês viram que a gente conseguiu chegar a 120 de dano tranquilo foi o número inclusive que eu previ precisava de 140 previ um 120 faltou o liquidificador faltou o ultraball várias coisas que poderiam ter melhorado o nosso jogo não viu nenhuma ultraball nenhum minha e temos dois dartrox nos prêmios que também dificulta um pouco na hora de comprar eles o problema maior é se esse cara tiver monkidori e ele deve ter né guardiavore nunca joga sem monkidori porque aí ele vai começar a cavar múltiplos nocautes o negócio vai começar a ficar complicado esses dois prizes que a gente tem em campo aí também vão atrapalhar um pouco triste isso cara um pouco triste talvez eu tenha que fazer esse dartrox só pra ter um bicho com um pouco mais de vida em campo no lugar do howlet agora veio o liquidificador perdido nem agrega tanto nessa situação mas já que veio vamos usar tudo que a gente precisava no turno passado veio nesse olha o tanto que sobe rápido o dano rapaz 220 isso é uma coisa que o deck já tinha muita dificuldade em fazer 220 cedo assim na partida poderia ter sido até 240 então já mostra uma evolução muito grande mesmo que seja uma match muito ruim eu já estou adiantando aqui a chance de a gente perder essa match é gigantesca acho que o deck já mostrou por si só uma evolução esse monkidori é o que faz a gente perder na verdade o monkidori e os cocobili combinação de duas coisas agora a gente consegue tirar o monkidori tudo bem ele provavelmente faz outro muito fácil mas tirar ele é bacana aproveitar que a gente não está precisando de tanto recurso um dos problemas do deck vocês tem que ficar atentos rapaziada é isso aqui 14 cartas ele é um deck que tem que resolver o jogo rápido você não pode estender muito e até por isso é muito sofrido jogar contra a guard porque ela é um jogo que estende ela é um deck que estende muito o jogo bicho de um prêmio aí vai aí tenta prender um negócio na frente bate de Screentail então assim cuidado cuidado com a nossa mesa o máximo de dunk que a gente vai conseguir chegar é 280 porque a gente tem dois bichos de United Wings na mesa então assim que esse dito for embora eu quero bater de Flamengo ou Dirtrix não quero bater contra o dito por quê? porque aí o cara tem que nocautear aí o bicho vai pro descarte e aumenta o meu dano obviamente o cara tem doce doce na guardia de trás e chegar no meu dano máximo é importante justamente porque o ponto de desequilíbrio que eu posso ter é nocautear essa guardia de vó em um ataque se eu tenho alguma chance ela passa por controlar o Monk Dory tipo não deixar ele ter o Monk Dory livre aí todo turno e nocautear essa guardia em um ataque o que ele mandou pro fundo da minha quinceira eu acho que eu tinha um bicho de United Wings na mão eu tô muito louco é tinha dois bichos de United Wings então eu consigo subir pra 260 o dano se ele curar 30 eu já não chego impossível ele vai curar 30 óbvio né que ele vai então resumindo eu não chego no dano eu gosto da ideia de Spino nesse deck mas não sobra tempo pra usar eu testei bastante por incrível que pareça eu testei bastante 280 só que eu tenho Darkix uns prêmios ainda comprei só um eu sei que eu tenho outro então aqui pegar o boss e vou tirar aquele Monk Dory tentar fazer com que ele leve mais um pro amigo pro descarte tentar comprar um Dartrix não compramos o Dartrix eu tenho uma maca no deck só né a outra descartei é temos mais um Ditto e uma maca eu gostei bastante é a primeira vez que eu gosto de jogar com esse deck acho que eu já falei aqui no canal que é um deck que eu achava bem piada assim mas estamos no meta agressivo ele de fato melhorou muito com a adição do mixer do liquidificador é a primeira vez que eu me divirto jogando e sinto que é um deck que me dá a chance de ganhar isso é bom querendo ou não isso é bom talvez tivesse mais um bichinho que o United Wings mais um pra ser mais fácil chegar em danos mais altos mas aí talvez fosse um pouquinho quebrado ou não porque seria um deck com pouca consistência você teria muito bicho e pouco espaço pra treino e afins cara peraí não eu esqueci de um detalhe isso aqui tem fraqueza noturna não é tão difícil nocautear isso quanto eu tô pintando que é ele não voltou o Munk Dory ele de fato fez o Munk Dory e agora se eu tiver como levar isso eu levo porque aí a próxima guard tem que vir com dano se eu tiver como levar isso eu levo ele não compra quatro prêmios começar tentando tirar um apoiador mas acho que meus quatro estão aqui já né então quero quero porque não vai dar pra fazer o rolê infelizmente eu vou ter que fazer isso eu acho que eu errei em algum momento eu descartei um Murkrow que eu não precisava eu sinto isso mas tudo bem a gente tá conseguindo lidar com os Munk Dory por enquanto o jogo tá empatado o problema é quando ele tiver dois prizes ele vai acelerar nos Cocobili então a gente precisa comprar dois prizes antes dele a gente precisa que o próximo turno seja um turno de dois prizes tem como? não precisa de máquina e energia não tem como voltou os macacos esse é o problema ele não pode acertar o macaco ele não pode acertar o macaco senão é só o boss esse Cocobili ganha o jogo esse é o problema Juba Juba também resolve porque ele coloca dois marcadores aqui será que se eu tivesse guardado um Rucrow teria mais chance? eu acho que não eu acho que não acho que ele teria jogado diferente no momento que eu tirasse a primeira guard ele teria jogado diferente e não ia continuar vindo de guard pra cima de mim será que ele percebeu que isso aqui resolve pra ele? counter não sei se ele não percebeu ou se ele só sabe que ele não precisa se preocupar com isso 90 é muita vida 90 é muito dano perdão pô falhamos aqui não vamos conseguir chegar no dano que é game demais pô talvez se eu tivesse jogado diferente com o Rucrow tivesse dado melhor mas eu tenho eu acho que eu descartei os Rucrow muito na expectativa de aumentar meu dano rápido talvez tivesse dado mas eu acho que não porque ele não teria se eu tenho o Rucrow em campo ele não ia arriscar a Gardevoir assim igual ele arriscou saca? ele ia bater contra os bichos não precisava bater de Gardevoir ele só precisava bater de Gardevoir no turno que fosse pra bater no Skokabili e nem precisava eu já vou desistir aqui afastado porque senão ele vai fazer aquele monte de animação aquele monte de animação eu poderia ter jogado melhor poderia mas até não joguei melhor por considerar essa match uma auto-loss vou ser bem sincero eu acho que se a gente faz o Rucrow ali no banco cedo pô ele não ia bater de Gardevoir se ele batesse de Kirlia não ia ser de Gardevoir que ele ia bater bora pra próxima porque o deck funcionou muito bem infelizmente a gente enfrentou uma match que nem tá tão popular assim no formato mas é uma match muito difícil vamos ver se a gente encontra agora duas matchzinhas um pouquinho mais agradáveis de jogar pegou um dia a partir daqui nossa mão tá assim perigosa vamos dizer assim ah controle véi sério nossa que seja um donk que seja um donk por favor jogo me deixa donkai esse arrombado não vou donkai tá deixa eu pensar se eu conseguir isso aqui eu posso baixar porque ele ataca uma pesquisa aqui sem ter que fazer esse cocobili eu diria que eu não posso fazer esse cocobili véi eu acho que eu não posso fazer esse cocobili essa é a grande parada dando uma filtradinha no deck se eu conseguir uma pesquisa aqui eu não faço cocobili vou ter que fazer pior que seria uma mão incrível se eu não estivesse contra o controle vai que ajuda liquidificador cara olha o dano que a gente vai chegar aqui pô eu posso hum tá talvez existe uma saída 220 já você tá maluco talvez existe uma saída quer dar desmoronado antes disso aqui tomar alvo pra snorlax porque o resto toda ataca então se eu consigo dar desmoronado aqui eu tô bem cara 240 40t1 olha que absurdo com um bicho de um prize que bate com uma energia eu preciso dar desmoronado cedo preciso e talvez se ele quiser ele já consiga fazer snorlax com a abelha que a gente perdeu mas a minha saída era desmoronado é que eu acabei descartando duas doubles nesse processo então não seria tão útil assim talvez ter baixado o mur eu tinha a chance de baixar o mur no lugar do atrol mur no lugar do atrol porque ele bate com a dark e eu só tenho mais uma double aí eu acho que teria sido perfeito junto com um desmoronado nebulosa pra recuar que um bom danado pra mim o que ele quer com essa pedra cedo assim tudo bem que não é tão normal eu ter uma quiseira na mão a essa altura mas errou né beleza nenhuma energia recuperável vamos tirar tudo isso da mão dele e torcer por um desmoronado que aí a gente tá muito no jogo desmoronado não tá bom 240 qualquer boss desses coca bilha a gente vai de base se bem que não né a gente consegue jogar em volta se a gente tiver dano pra tirar pediote e rotten a gente tem dois boss temos dois boss peraí 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 nem tudo perdido está se ele tirar o skate dos coca bilha aí beleza aí eu choro mas temos dano pra tirar o que a gente precisa tirar contra-ataque uau uau contra-ataque eu não esperava não eu tenho mais uma chance de tirar esses coca bilha eu só quero tirar mais coca bilha talvez aqui eu já esteja errando eu já esteja se não tem moso eu acho que eu tô pra ser muito sincero vamos manter essas ordens essa ordem da chefia porque se ele tiver snorlax embora essa altura eu já não sei mais se ele tem né mas se ele tiver snorlax a gente tem alt pra snorlax se ele não tirar o rótulo de campo principalmente pô eu só queria um desmoronado daí cristal ou se ele tinha um monte de coisa de controle será que é um hydrago? agora a gente vai começar a ver que acabou pô custava ter me dado um desmoronado o deck cara eu achei que ele ia dar chora mais hein não vai tem jogo tem muito jogo tem muito mas muito jogo tá tem mais uma energia e duas macas ali aqui eu estou simplesmente rapaziada meu desmoronado não tá ali é isso? não pera ele tá nos prêmios e eu não vi é isso que aconteceu é isso mesmo que aconteceu meu estádio desmoronado tá nos prêmios e eu não vi ou ele tá no deck e eu não vi agora eu olhei meus prêmios ó jogo não me faz passar vergonha mas voltando eu tô dando uma filtrada no deck pra cara uma quinceira um negócio assim não me atrapalhar muito sabe tirando murkroll great ball cartas que se eu tô uma quinceira oxenio eu não quero comprar mawile é mawile no escocobili é tenebroso pra gente tudo bem que ele vai batendo vinte né penelope ele vai batendo vinte só que não teremos turnos suficiente pra isso tudo que eu temia se tornou realidade nesse momento motivação por que eu consegui essa energia cedo existe uma chance de a gente ter turno mas acho que não só que eu quero ver agora se o desmoronato tá no deck ou não vou usar essa bola pesada ah não temos turnos agora é só noop de penelope e acabou precisava ter jogado sem fazer os cocobili isso é fato tentei ser o mais rápido possível na esperança de conseguir tirar os cocobili do campo mas se o desmoronato não tava lá eu joguei completamente errado só que também não vou ficar jogando uma partida aqui eternamente pra no fim perder também tá ligado né é não o desmoronato tava lá sim ele só não quis vir triste 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 o fim não temos mais nada pra fazer não temos como voltar a carta pro deck infelizmente é uma partida perdida se a gente tivesse descartado os cocobili teríamos vencido muito provavelmente porque eu tirei as opções dele de dar stall o dano chegou muito alto a última carta que eu consigo foi esse filha da mãe então acontece cara partida contra controle é isso às vezes você tem que arriscar se repito se tivesse dado teria sido sucesso mas vamos então pra última porque o deck ele tá querendo ele tá tentando mas as matches até agora não favoreceram em nada e não são matches que não refletem muito bem sem meta né guarda e vorda controle mas caímos contra paciência bora então agora enfrentar um raio fúria mais uma partida encontrada mais uma boa mão e uma ursa luna pela frente não me diz nada se for lost box mais uma bad match pra gente se for looger bacana bacana caixa secreta agora eu tô perdido miraydon sleeve do pikachu miraydon falou isso por miraydon é a good match na verdade acho que a maioria dos decks tirando o guardivore que algumas builds agora estão usando caixa secreta a maioria dos decks que usam caixa secreta tendem a ser boas matches pra gente já vamos tentar analisar se esse mana vai ser dropado no banco ou não tá é um deck de poison pode ser que puta eu vou tomar donk de fetearante é cloth é cloth e tem o risco de eu tomar donk de fetearante mas se eu não tomar essa ursa luna vai ser arrebentada beleza carrinho e jet embora não vou tomar donk do petearante e vou começar levando essa ursa luna pro buraco boa boa Deus é top vambora vambora seu amigo seja minha amigo 3 seus amigos out temos temos 2 murkrow prize e o mixer do mal tá ali grande bola water vou maximizar esse dano aqui rapaziada skate no flamigo nosso amigo e vambora 100 de dano no descarte perfeito murkrow tinha um ah o outro tá no ativo que a gente tá murkrow zinho o que é isso não quero ultra ball é coisa grande coisa fina elegante cocobilo 140 estamos chegando perto rapaziada ai ai não é que chegamos não é que chegamos é louco você tá maluco o que esse deck fez aqui rapaziada que isso 240 t1 20 cartas sobrando no deck agora é só administrar agora é só administrar não tomamos o donk do petiarante GG só administrar nossa o cara deve ter ficado desesperado vendo essa play aqui você tá louco e por pouco que a gente não tira a 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 o cara erroneamente colocou né então aqui vamos tirar você você dito energia acho que é o caminho mais safe que a gente tem aqui vamos jogar tranquilinho porque a vantagem é muito nossa muito muito nossa beleza bolaninho pra outro dito maca pra outra energia bateu poderia até ter usado essa pesquisa mas pra que tá ligado pra que Electrode de risu e mais dois prêmios que você vai colocar em campo o Neon Alada fez história nessa partida aqui vamos pra última então vamos tentar sair no empate pra justificar o hype da nova ACES pack porque esse aqui foi ó Miraidon Raio Fúria Red Drago eu não sei mas esses decks de dois prás aí a gente teria passado o rodo em quase qualquer um nessa partida aqui última partida aqui encontrada eu não tenho a menor ideia do que a gente tá enfrentando não teve Múlina não teve nada mas teremos o segundo jogador por si só isso já é bom e abrimos de dito o que por si só também já é maravilhoso e eu quero tentar cobi ele tá melhorando quanto mais informação eu tenho mais eu fico feliz risuja heavyball para Greninja falhou Aninho raio raio fúria beleza falei que a gente ia fechar contra raio fúria hein eu dei o spoiler vamos lá agora eu tenho a obrigação de ganhar eu pedi ele veio eu tenho a obrigação de ganhar 290 é vida hein papai mas 160 não é e digo mais mais 210 dogger pun também não é e 160 com esse deck aqui eu causo T1 esse cocobili T1 T1 ele vai recuar né vai recuar por índia tá com medo ele vai respeitar ele vai respeitar o passari eita 210 já fica mais difícil mas o passarinho vai respeitar os passarinhos grasnou aproveitou descartou que cera e recuperação de energia recuperação de energia não liga que cera é bom porque a gente não gosta muito de tomar disrupt porque eu tirei o Fesandipet da lista por ele ser uma vulnerabilidade muito grande não tava esse cocobili a gente tem que usar todo jogo esse cocobili mais Fesandipet não dá o cara compra 4 prêmios muito fácil e pô qualquer vontade o Raidon ok tá bom a gente precisa chegar em dando meio massivo né abre de tênis obviamente eu não quero aqui eu consigo escocobilar e os meus amigos estão ali então venham flamigos meus amigos todos para mimando um Murkrow fora um Dartrix fora e um Wattrow fora mas o Mixer tá dentro uma Double tá fora também vambora ai muitas energias não é mesmo meu joguinho muitas energias mas ok dito foi a Maca que eu descartei também aqui só pra lembrar foi ok 140 é um tanto bom pra chegar cedo mas o Mixer aqui é coisa linda hein não não tá 140 eu consigo talvez descartar mais os dois 160 180 não me resolve a vida vamos lá uma roleta descartei o estádio descartei tá vendo é muito difícil encaixar esse estádio mano e aí eu poderia não porque eu tenho a Turbo Dupla né eu tenho o que eu preciso vamos bater 140 eu ia falar que eu tava sem nenhuma quantidade pro próximo turno mas eu posso só dar Flamigo, Turbo Dupla Boses, Cocobili e comprei dois prêmios é uma vantagem bem boa e aí eu posso dar Ultra Ball pra Tatsugiri e baixar lá com Skate mas assim a constância do deck de 120 140 de dano tá muito bacana cara e é um bom dano assim pra T1 é que a gente infelizmente teve que fazer isso como dito se a gente faz com o Atrell é Knockout é a terceira vez que eu pego pra tomar água e esqueço que ela acabou tá difícil a vida não tá fácil não rapaziada não tá fácil se tivesse fácil não tava difícil e e é isso turnos infinitos de Raio Fúria dança gatinho dança e esta tranqueira deste Coraydon pode ser um ponto de desequilíbrio muito grande véi que a gente só vai ter ó e aí meu filho o que eu vou fazer eu vou seguir o plano do boss aqui e vou né vou demais isso aqui só funciona pra ancestral é bom lembrar disso Tatsu ó quando o pokémon seu ancestral então ele vai ter que colocar o pokémon de dois prêmios na linha de fogo beleza saímos na frente né ele comprou um a gente comprou dois e ele vai errar o efeito do Coraydon é tudo o que eu quero o cara não lê as próprias cartas o cara não lê e mesmo que ele lesse isso aqui calcete 80 menos 30 150 e não nocautei ai vai ter que correr atrás de recurso extra vai ter que correr atrás de recurso extra tô comemorando coisa boba tô não enche meu saco porque no fim ele vai nocautear provavelmente quer dizer ele vai né só recuar e bater que ele não cautei prime catcher será que ele desce prime catcher isso é engraçado demais ele deu ele deu pro amigo a vida é muito boa cara a vida é muito boa não tem como não ai eu me divirto com esses cara vei ou isso é o ranquear seu rapaziada é por isso que eu sou contra ranqueada ser fácil porque todo mundo chega no arceus e ai você não necessariamente sabe se você tá enfrentando um cara bom ou não mas não serei elitista aqui hoje vamo lá watrow murkrow eu tô chegando meu dano máximo é 300 então eu preciso descartar tudo tudo é exatamente isso né não falta coisa ainda tá atrair boa não ultra bom preciso descartar mais um e um tem que rodar não tem como boa só garantir que eu não tô errando 7 10 14 280 preciso descartar mais um ainda sacanagem o liquidificador né o liquidificador ele tá de sacanagem mas tudo bem a gente tem 3 turnos pra tentar ganhar mas a gente tem recurso pra ganhar a gente vai ter que descobrir a gente vai ter que descobrir se ele bate 2 turnos com o bicho de um prêmio talvez a gente não tenha recurso pra ganhar véi nossa vai faltar uma energia a gente tem uma double nos prizes uma double nos prizes pô essa ordem me quebrou véi eu sei o que eu tenho no deck não adianta ficar olhando é ultra ball great ball e mixer mixer também hein pô mó cuzão eu tenho 50% de chance de ter chance de ganhar esse jogo eu preciso no prêmio que eu vou comprar comprar a double é isso ou eu tô com 6 energias dark não são 5 né hãn o cara quitou acho que o cara quitou mas vamos ver se a gente compraria double porque se a gente comprasse seria GG teríamos perdido essa partida hein rapaziada teríamos perdido essa partida o cara quitou ele ficou puto mas a gente teria perdido por falta de recurso porque aqui seria double do dartrix bateu matou aí iria matar o dartrix aí a gente teria maca pra recuperar um atacante mas não teria energia porque a gente comprou o skate tá então eu gosto sempre de deixar isso claro porque a partida foi boa a gente teve que cavucar teve que fazer coisa e eu não vejo porque cortar nessa situação ah se a gente comprasse a double ele poderia dar uma quiseira poderia então assim não dá pra tirar a conclusão de se a gente comprasse a double eu não poderia falar ganhamos como a gente não comprou a double eu posso falar perdemos tá liquidificador demorou muito pra vir os descartes foram muito cruéis e a gente perdeu na prática ganhamos mas na teoria perdemos essa partida gostei bastante do deck tem muito o que refinar ainda depende muito de achar o liquidificador cedo mas não adianta você usar a arvem pra achar ele cedo porque você não vai corrigir muita coisa porque você não vai estar usando a pesquisa pra descartar as coisas então assim o problema do deck é esse você pode apostar numa build com um pokestop como vocês viram é muito difícil usar o estádio desmoronado mas o deck tá assim muito mais legal muito mais divertido eu nunca fui fã dessa vez eu me diverti bastante gostou? like, se inscreve entra no nosso discord porque lá é um lugar maravilhoso pra todo mundo que é fã aqui do canal tamo junto até amanhã com mais um vídeo fui e aí tchau 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 tchau